Uma tentativa de golpe, uma tentativa liderada por militares, uma tentativa que criou três horas de tensão na Bolívia, uma tentativa fracassada, mas que reflete a instabilidade política do país. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 27 de junho de 2024, dia em que o governo boliviano anunciou a prisão de 17 pessoas, entre elas militares ativos e reformados, além de vários civis. Os detidos são suspeitos de terem ligação com a tentativa de golpe de Estado da véspera contra o presidente Luiz Arce. A origem dessa tentativa de golpe remonta ao início da semana, mais exatamente à segunda-feira. Naquele dia, o então chefe do Exército, o general Juan José Zuniga, deu uma entrevista para o programa de TV boliviano No Mentirás. Entre as declarações, o militar disse que as Forças Armadas do país não deixariam que o ex-presidente Evo Moraes fosse candidato de novo ao comando da Bolívia nas eleições de 2025. Disse que poderia até prender o Evo Moraes. As declarações do general não foram bem recebidas pelo governo. Na terça-feira, o presidente Luiz Arce decidiu destituir o general. Ficou decidido que não só Zuniga seria substituído, mas que toda a cúpula militar do país seria trocada. Segundo o jornal boliviano Larazon, a intenção era passar uma mensagem de que as declarações do comandante do Exército não refletiam a posição do governo. Na manhã seguinte, quarta-feira, o ministro da Defesa ficou sabendo que os militares armados começaram a se mobilizar. E aí ele telefonou para o Zuniga, exigindo explicações. O general disse que ia verificar e retornar, o que nunca aconteceu. Indagados sobre a movimentação dos soldados, os comandantes da Marinha e da Aeronáutica também não responderam. A imprensa boliviana começou a noticiar que havia na capital La Paz uma movimentação de veículos blindados, tropas, tanques e soldados, todos liderados pelos três comandantes das Forças Armadas Bolivianas. A Praça Murilo, que abriga os prédios dos poderes do país, se encheu de militares, ali liderados por Zuniga. O presidente então fez uma publicação nas suas redes sociais em que disse o seguinte Durante a tarde de quarta-feira, a tensão cresceu. Zuniga estava dentro de um veículo blindado na praça. Eduardo del Castillo, ministro de governo, ordenou que o general saísse do blindado. Bateu na janela, forçou a porta, sem sucesso. Zuniga permaneceu lá dentro. Aí o general resolveu conversar com repórteres. Tentou justificar a ação. Disse que os militares estavam irritados com a situação do país, que eles estavam ali para manifestar o seu descontentamento. O militar disse então que os membros das Forças Armadas iam tomar o Palácio Presidencial. Disse que havia mudanças dos ministros, mas que, por enquanto, reconhecia a presidência de Arce. Depois disso, um veículo blindado se dirigiu para a porta da sede do governo. Você ouve aí o momento em que os militares que queriam entrar no prédio do palácio usaram o veículo de maneira inusitada. Eles bateram o blindado na porta do palácio para tentar forçar a abertura dela. A ideia esquisita funcionou. O Zúñiga saiu do veículo, entrou no prédio e foi abordado pelo presidente. O Arce, então, ordenou que o militar retirasse as tropas dali. O general disse não. Enquanto isso, as tropas continuavam a se concentrar na praça. Você está ouvindo o áudio de um vídeo que o presidente Luiz Arce divulgou no meio da tarde. Ele apareceu rodeado dos seus ministros dentro da sede do governo, disse que o país enfrentava mais uma vez uma tentativa de golpe de Estado e pediu para o povo boliviano se manifestar pela democracia. A população saiu às ruas, alguns para protestar contra o golpe, sofrendo repressão de militares que soltavam gás lacrimogêneo nos manifestantes, outros para correr para os supermercados, caixas eletrônicos e postos de gasolina, a fim de se abastecer. Enquanto isso, líderes de outros países emitiam comunicados condenando o que estava acontecendo na Bolívia. O Arce se apressou para empossar três novos comandantes militares, José Wilson Sanches para o Exército, Gerardo Zabala para a Força Aérea e Renan Ramírez para a Marinha. No seu discurso de posse, o novo chefe do Exército ordenou que os militares se desmobilizassem e voltassem para suas unidades. Na fala, ele também se dirigiu à Zúniga, pedindo para que o golpista não autorizasse o derramamento de sangue dos soldados. Três horas depois do início da tensão na Praça Murilo, os militares deixaram o local. O presidente comemorou o fracasso da tentativa de golpe. O Arce declarou o seguinte no Palácio do Governo ao se dirigir à população. Só vocês, irmãos e irmãs, podem nos tirar daqui. Enquanto isso, a Procuradoria começou a se movimentar para punir os golpistas, que podem pegar até mais de 20 anos de prisão. Cerca de uma hora e meia depois de deixar a Praça Murilo, o Zúniga foi preso. Antes de ser levado para a prisão, o general falou com a imprensa e, sem apresentar evidências, acusou o presidente de realizar um autogolpe, de ter combinado com ele a ação militar de quarta-feira para levantar sua popularidade, como a gente escuta agora. O governo nega essa acusação. Não existe nenhuma evidência de que ela seja verdadeira, mas a versão revela como a situação ali está bem bagunçada. É uma instabilidade histórica, mas que nos anos recentes vem ficando bastante aguda. A tentativa de golpe de Zúniga foi condenada por líderes de todo o mundo. Estados Unidos, Rússia, Espanha, Chile, Peru, Uruguai, entre outros, disseram acompanhar a situação da Bolívia com preocupação e se manifestaram em defesa do Estado Democrático de Direito. A oposição ao governo também criticou a movimentação dos militares. O Evo Morales, que já foi aliado do presidente, foi um dos primeiros a denunciar a tentativa de ruptura democrática. Luiz Fernando Camacho e Janine Añez, esses dois opositores para valer, que estão presos inclusive por golpismo, por causa de uma ação que levou à renúncia do Evo Morales em 2019, disseram em postagens nas redes sociais que repudiavam totalmente a tentativa de golpe de Estado promovida pelos militares. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva fez uma publicação nas redes sociais em que disse condenar qualquer forma de golpe na Bolívia. As jornalistas, ele disse o seguinte na quarta-feira. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo. Bom, quase todos falaram contra, mas no Brasil, que sofreu entre janeiro de 2023 uma tentativa de golpe por bolsonaristas, teve gente que aplaudiu o ataque dos militares bolivianos contra a democracia. A líder da minoria na Câmara dos Deputados, a Bia Kicis, do PL e do Distrito Federal, comemorou a quartelada boliviana. Ela não foi a única. O ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, Ricardo Salles, também do PL, fez uma publicação em que disse o seguinte Que literalmente quer dizer, na Bolívia as melancias têm colhões. O termo melancia costuma ser usado pela direita para se referir a militares simpatizantes da esquerda, ou seja, verde por fora, por causa da farda, mas vermelho por dentro, por causa da cor associada à esquerda e ao comunismo. A tentativa de golpe dos militares aconteceu em meio a crises socioeconômicas da Bolívia. O país enfrenta a escassez de dólares que afeta as importações e de combustíveis também. Outra questão que causa turbulências no país é a rivalidade entre o Arce e o seu ex-padrinho político, o ex-presidente Evo Morales. O Evo assumiu seu primeiro mandato em 2006. Três anos depois, conseguiu apoio parlamentar para instituir o direito à própria reeleição. Em seguida, em 2017, conseguiu o apoio do judiciário para instituir o direito de concorrer a reeleições ilimitadas, ignorando o resultado adverso de um referendo sobre o tema em 2016. Durante os mandatos do presidente politicamente mais longevo da história da Bolívia, a pobreza caiu de 65% para 35% da população, isso tendo como referência os anos de 2005 e 2018. A economia nacional cresceu cerca de 60% entre 2006 e 2019, contribuindo a uma das empresas para a ascensão de uma nova classe média indígena no país. Em 2019, o Evo disputou e venceu as eleições, mas houve suspeita de fraudes na contagem de votos. As denúncias de fraude atribuídas a Evo Morales e a seus apoiadores saíram de um relatório feito por observadores da OEA, Organização dos Estados Americanos, que disseram ter havido manipulação intencional do resultado, entre outras irregularidades. O conteúdo do relatório, porém, é considerado controverso e foi questionado por outras pesquisas. As contestações ao resultado das urnas levaram a intensos protestos. Sob ameaças dos militares, o Evo acabou renunciando e se exilando no México. Quem assumiu interinamente foi a Janine Añez, segunda vice-presidente do Senado, que se declarou líder máxima do país em novembro de 2019. Ela tomou posse numa sessão sem quórum, depois que o vice de Evo e os presidentes da Câmara e do Senado deixaram seus cargos. Añez ficou no comando da Bolívia até novembro de 2020, quando deu lugar ao presidente eleito naquele ano, o atual mandatário, Luiz Arce, que é do MAS, Movimento ao Socialismo. Arce é correligionário do Evo. E depois dele ser eleito, o ex-presidente retornou imediatamente do exílio no México. Em 2021, Añez foi presa acusada dos crimes de terrorismo, sedição e golpe de Estado, por conspirar para a queda de Evo Morales em 2019. Depois de eleito, Arce lidou com várias crises, uma delas provocada pelo adiamento da realização do censo na Bolívia em 2022. O atraso gerou um atrito político com Santa Cruz, que era o Estado então governado pelo político de extrema direita, Luiz Fernando Camacho. Para os líderes e empresários da região, o adiamento traria desvantagens econômicas e políticas para eles. Eles fizeram protestos com bloqueio de ruas e rodovias. Houve também um confronto entre grupos pró e contra o governo na capital La Paz. Depois de três semanas de manifestações, o Arce anunciou a redistribuição de recursos e Camacho concordou com o adiamento do censo. Poucos meses depois, o governador de Santa Cruz foi preso por ter participado do golpe contra Evo. Ainda em 2022, o Evo começou a ficar incomodado com o seu afilhado político, o Arce. Isso por causa de disputas internas no partido, mas o ex-presidente começou a fazer algumas demandas que não foram atendidas pelo presidente. E aí, o Evo começou a fazer oposição pública ao governo do Arce. Uma pesquisa da Celag, o Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, divulgada em novembro de 2023, apontou que o Arce é aprovado por 47% da população. E a crise entre o presidente e o ex-presidente é o principal problema político do país para 42%. Tanto o Evo quanto o Arce pretendem a ser candidatos à presidência nas eleições de 2025. Recentemente, o Evo sofreu reversos judiciais na sua intenção de concorrer ao quarto mandato. Ele tem estimulado apoiadores a se mobilizarem contra o judiciário. Ele acusa os juízes de estarem em conluio com o governo Arce para tirá-lo da corrida eleitoral. O golpe militar foi debelado. Agora resta observar como é essa disputa entre Evo e Arce, os dois principais líderes políticos da Bolívia, os dois alinhados à esquerda, vai se desenrolar. O Durma com essa volta já. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou no começo de junho, sob protestos de professores estudantes, um projeto de lei que permite que empresas privadas assumam a gestão administrativa de 204 escolas públicas do Estado. A Isadora Rup escreveu sobre o assunto. Isadora, como é esse projeto e quais são as críticas a ele? O projeto foi enviado pelo governo estadual para a Assembleia Legislativa do Paraná no final de maio e tramitou em regime de urgência, ou seja, sem passar por debate e por todas as comissões necessárias, e foi aprovada em plenário por maioria dos parlamentares em uma sessão remota, no dia 3 de junho. No mesmo dia, professores e estudantes contrários à proposta ocuparam a tribuna, e mesmo sob protestos, no dia seguinte o governador Ratinho Júnior, do PSD, sancionou a lei que instituiu o programa, chamado de parceiros da escola. A lei permite que o governo do Paraná contrate empresas privadas, via listação, para cuidar da administração de 204 escolas públicas do Paraná. São essas empresas que vão gerenciar recursos do governo federal, que é cerca de R$ 800 mensais por estudante. A exigência é que a empresa tenha, no mínimo, 5 anos de experiência no ramo educacional e siga os critérios que serão descritos no edital de listação. Cada empresa vai administrar um grupo de escolas, e o objetivo, de acordo com o governo, é modernizar a gestão escolar. Outro argumento do governo é que a atuação das empresas vai desobrigar diretores a se ocuparem da parte administrativa, e que não haverá nenhuma interferência no projeto pedagógico. A lei permite ainda a contratação de professores por parte dos parceiros, no regime CLT, com salários que não podem ser menores aos dos docentes contratados por regime especial, o PSS, que são os professores temporários. Segundo a lei, antes do contrato público-privado ser celebrado, a proposta será submetida a uma consulta pública com pais e alunos, que vão decidir por meio de votação se a escola vai aderir ao programa ou não. A comunidade escolar e os docentes têm receio de que o projeto seja uma porta de entrada para a privatização das escolas públicas, e que as condições desafiadoras da profissão de professor se agravem ainda mais. Um estudo recente da Organização Todos pela Educação mostra que o número de professores sem concurso público já é a maioria nas redes estaduais brasileiras, e que essa situação impacta diretamente a aprendizagem. Isadora, esse não é o primeiro projeto do tipo do governo do Estado paranaense, certo? Quais são as outras ações que buscaram parcerias privadas para a rede pública local? Uma das principais ações que envolveu a iniciativa privada na educação paranaense foi o modo de implementação de aulas remotas na rede estadual durante a pandemia de Covid-19, tocada pelo então secretário de Educação Renato Feder, que hoje está à frente da pasta no governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em São Paulo. O Feder, que também quase foi ministro da Educação do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, contratou na época uma afiliada da TV Record para transmitir videoaulas sem passar por licitação. Como a emissora não tinha sinal de transmissão para todo o Paraná, mais de 160 cidades ficaram sem aulas. O então secretário também implementou vários mecanismos digitais que são criticados com os docentes, que chamam eles de, abre aspas, plataformização, fecha aspas, do ensino público. Um exemplo é a chamada. Se o professor não abre o seu diário digital para fazer ela nos primeiros cinco minutos de aula, o pedagogo da escola recebe uma mensagem e precisa advertir aquele docente. Todas as implicações desse modelo, que abrange inúmeras etapas do ensino-aprendizagem, virou até teu ano de filme, o documentário Professoras, que terá a pré-estreia no dia 9 de julho. O filme foi feito por alunos e professores do curso de cinema e audiovisual da Unespar, à Universidade Estadual do Paraná, com supervisão dos professores Juslaine Abreu Nogueira e Eduardo Bajo. No filme, quatro professoras do ensino fundamental e médio da rede pública do Paraná contam as suas experiências com esse modelo de ensino e de que forma ele está impactando a educação do Estado. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br Da instabilidade que levou à fracassada tentativa de golpe na Bolívia, as ações do governo do Paraná para a privatização do ensino, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pelegrini, edição de texto e apresentação de Conrado Corsalete, participação de Isadora Rupi, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com Essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até mais.